O volume dessa peça aqui, tá bom? Como é que eu faço para calcular o volume? Base vezes base vezes altura. Então vamos lá, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 que dá 4, vezes 3 que dá 12. Então o volume da minha fossa em metros vai ser metro vezes metro vezes metro, resultado 12 metros cúbicos. Então o volume da minha fossa é 12 metros cúbicos. Aí você fala, João, mas essa parte eu não entendi não, essa parte do metro cúbico é difícil. Não tem problema, em 1 metro cúbico cabe mil litros de água. Então vamos lá, em 1 metro cúbico cabem mil litros de água. Muito fácil aqui. No nosso caso aqui, pessoal, não vai ser a água que a gente vai tratar, vão ser efluentes, vão ser os restos que a gente joga nessa fossa. Então ela cabe, ela cabe, se é 12 aqui, ela vai caber 12 mil litros de efluente. Até aqui, tranquilo, né pessoal? Até aqui 12 mil litros de efluente aí minha fossa vai caber. E aí Tchau. 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 Tchau.